Muito bom dia para você que acompanha notícias agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta nessa quarta-feira dia 12 de abril de 2023 e nosso destaque agora é previsão do tempo. Tem uma nova frente fria chegando ali pelo sul do Brasil e que vai avançar também para as outras regiões do país. Mas para a gente entender o impacto dessa chuva e como é que elas chegam, eu convido aqui para conversar com a gente Francisco de Assis Diniz. Bom dia Assis, seja bem-vindo meu amigo. Bom dia Virginia, bom dia aos ouvintes aí da Notícia Agrícola, tudo bem? Tudo certo. Assis, antes da gente falar dessa chuva que vai subir aí pelo sul do Brasil chegando ao nosso odeste, vamos ver como é que foram os últimos dias? Vamos ver, então, nesse mapa aí agora dos últimos cinco dias acumulados de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia, Virginia, podemos ver que teve chuva no Brasil praticamente o Brasil todo, com exceção ali da parte sul do Rio Grande do Sul, extremo sul do Rio Grande do Sul, que ficou sem chuva. Mesmo até ali na parte sul do oeste da Baía Norte e Minas, onde vinha sem chuva também, mas houve chuvas ali em alguns locais de 50 a 70 milímetros, chuvas bem significativas, algumas localidades. Enquanto também teve as chuvas bem significativas ainda, acumuladas de chuvas intensas lá no Mato Pibas, principalmente o norte e o centro do Maranhão e do Piauí, também no Ceará. E aqui na parte central do Brasil, uma boa distribuição da prestação de uma maneira geral, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, apenas ali na parte oeste e sul do Mato Grosso do Sul, que ficou com quase sem chuva, chuvas isoladas. Vamos ver como é que está a situação atual agora, Virgínia. No momento atual, a gente vê aqui, né, na imagem satélite meteorológica recebida também no IMET, a última imagem, né, a gente vê ali no sul do Rio Grande do Sul, ali chegando no sistema frontal, né, não está organizando melhor o sistema frontal, mas já dando chuva ali na parte sul do estado do Rio Grande do Sul. E aqui na região sudeste, muita nebulosidade entre Minas, parte de São Paulo, né, e ainda um pouco também no Espírito Santo, né? Aqui na parte central, também no Goiás e Mato Grosso, de uma maneira isolada, né? Mato Grosso tem diminuído bem a chuva essa semana também e deve ficar somente com algumas chuvas isoladas, pouca coisa durante esses dias dessa semana. A gente vai ver isso também, só deve aumentar mais no final de semana, né? Mato Grosso também diminuiu bem a precipitação, né, durante essa semana e ainda vai continuar, ainda com pouca chuva durante os próximos dias também. E o nordeste do Brasil como um todo também. Assis? Com pouca chuva, chuvas isoladas no decorrer da semana. Oi, estou ouvindo. Oi, Assis, eu acho que cortou um pouquinho da sua fala, eu vou pedir para você repetir. A região nordeste do país, como é que fica? A região nordeste com pouca nebulosidade, né, poucas condições de chuvas isoladas também no decorrer desses dias dessa semana, devendo aumentar depois mais para o final de semana, né? E na parte norte do Brasil, desenvolve mais as convecções no decorrer da tarde e à noite, com a alta liberação do calor latente, né? Mas vê que ali agora no momento tem um forte aglomerado de nuvens pegando entre o norte do Amazonas e Roraima com chuvas intensas na região. Assis, isso que eu ia te perguntar, vamos ver aquele modelinho, então, de como é que as chuvas devem se comportar nos próximos dias? E agora, aqui é o modelo do GFS, modelo do Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, né, acumulado de chuva durante a semana, até o domingo, né, hoje até domingo, acumulado de chuva de cinco dias. Podemos ver aqui, né, chuvas bem significativas, volumosas ali em toda a parte norte da região norte, desde o Amapá, norte do Amazonas e Roraima, até o parto oeste do Amazonas também. E ali no Maranhão ainda condições de chuva de 60, 70 milímetros, né, ainda na parte oeste e centro do Maranhão. A gente vê que no nordeste ali tem chuvas, pancadas, chuvas isoladas no semiado nordestino, porém ali no centro e no norte da Bahia ficando ali praticamente quase sem chuva, né, um buraco ali, né. A frente fria que está chegando no Rio Grande do Sul, depois ela passa no decorrer dos dias, vai trazendo chuva para a região sudeste, né, e a gente vê que fica mais tempo ali pegando, né, entre a região sudeste e o oceano, né, com condições de chuvas ali no Espírito Santo, Rio de Janeiro, e chuvas de uma maneira geral, todo Minas Gerais, né. Ou seja, a região do café com boas chuvas também, né, principalmente o Rio Grande do Mineiro, e com chuvas também no Espírito Santo, Virginia. Chuvas intensas devem acontecer também ali no Paraná e Mato Grosso do Sul, né, com a chegada dessa frente fria também, aumentando mais o volume de chuvas ali, onde deve ter chuvas ali variando de 70 até 100 milímetros em algumas localidades, né. Rio Grande do Sul, a parte central ali, chuvas de mais ou menos de 40, 50 milímetros, né, durante a semana, as outras regiões, as chuvas são de menor intensidade, né, mas a gente vê que durante a semana vai ocorrer chuva no Brasil como um todo, o Mato Grosso do Sul aumenta mais ali as condições de chuva, isso mais na sexta para o sábado ou domingo, com a chegada desse tema frontal ali no Sudeste de Minas, aumenta mais a formação de novos entre Goiás, Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul, que já aumenta mais a chuva já no decorrer da semana, né. E no Mato Grosso ali a gente vê que a chuva fica mais volumosa, na região do Oeste ali pegando Sapezal, volume de chuva de 60, 70 milímetros, né, chegando com o acumulado desses dias. No Mato Grosso também boas condições de chuvas e no Tocantins a chuva acontece, mas dentro das condições normais, temos chuvas mais fracas ali na parte sul e leste do Tocantins, onde deve ficar com chuvas isoladas nessas regiões. O Bico do Papagaio, o Norte do Tocantins, os volumes de chuva devem ser mais expressivos lá na região. Então, mais ou menos isso que a gente tinha sobre a semana da chuva, né, Virginia? Também ali em São Paulo com boas condições de chuvas e Rio de Janeiro também ali com chuvas dentro das condições normais. Porém, se a gente for agora para a continuidade pela frente, né, de mais uma semana, esse primeiro mapa compreende exatamente aquele que a gente mostrou agora, né, até o domingo, e depois o segundo mapa, que é a chuva da próxima semana, né, continuando ali pelo menos até o final do mês, né, do dia mais ou menos dia 19 até o dia 27, mas a gente vê que continua a chuva de uma maneira significativa na região sudeste, né, entre Espírito Santo, Minas Gerais, parte do sudoeste da Bahia, oeste da Bahia, o Mato Opiba volta de novo, aumenta mais as condições de chuva, né, volta a chuva mais ali pegando o Piauí, pegando mais a Bahia também, pegando mais condições de chuvas, e diminui as chuvas aqui entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Volta as... aliás, continua as boas condições de chuvas ali mais ou menos no Paraná com Santa Catarina, e no sul do Rio Grande do Sul, sudoeste, diminui a chuva, né, fica quase sem chuva lá na região ali do Rio Grande do Sul, ficando mais concentrada as chuvas, mas de maneira fraca, né, na parte norte do Rio Grande do Sul. E a região norte persiste condições de chuva de uma maneira geral, ainda que também faça parte da climatologia, né. Chamamos a atenção ali e a continuidade das chuvas depois que volta ali para o estado do Maranhão, como um todo, né. Assis, agora que você já deu o panorama geral do que vai acontecer nos próximos dias, repete para mim, por gentileza, quando que essa nova frente fria entra ali pelo sul do Brasil? Sim, essa frente fria começa já hoje chegando pelo Rio Grande do Sul, né, e no decorrer da semana, amanhã ela já pega ali mais ou menos para Santa Catarina, e na sexta-feira já avança chegando quase São Paulo, e depois na sexta-feira para o sábado, no sábado aliás já chega ali no Minas Gerais e já está também no Espírito Santo no sábado, né, trazendo chuvas ali também para Minas e o Espírito Santo. Isso que eu ia te perguntar, como é que essa chuva chega no Sudeste? Assis, estou te perguntando isso porque a gente já tem colheita do Café Conilon começando a avançar, principalmente ali no Espírito Santo, né. Ela chega com intensidade, com volume significativo, o que a gente pode esperar? Bom, como é chuva de vários dias, né, está dentro das condições normais. Por exemplo, essa chuva, esse aqui é para acumular de chuva até amanhã, a gente vê que no Espírito Santo fica somente com chuvas isoladas, né, não fica chuvas volumosas, né, então são chuvas dentro das condições normais. Mesmo chegando a essa frente fria, a gente vê que as chuvas são fracas, né. Agora, no decorrer de sexta, sábado e domingo, é que deve aumentar um pouco a chuva lá para o estado do Espírito Santo, mas mesmo assim fica dentro das condições normais. Vamos pular aqui agora para até o sábado, né, como é que fica, o acumulado de chuva até o sábado, mas mesmo assim fica dentro das condições normais, né. Eu vou jogar aqui somente quinta, sexta e sábado para ver como é que fica, né. Quinta, sexta e sábado, tirando hoje e amanhã, aí vai ver, ó. Então, as chuvas ficam na faixa aí de 15 a 35 milímetros, né, dentro do estado como um todo, né, variando de 15 a 35 milímetros, as chuvas mais volumosas, 35 milímetros, no sul do Rio do Espírito Santo. E, Assis, essa questão ali da Bahia, né, é muito interessante ver os mapas que você sempre traz para a gente, porque tem chuva em toda a área, mas a Bahia deve continuar aí sem volumes significativos, é isso mesmo? É, exatamente, né, você vê que a frente fria chega, vizinha, fica soltando a gente, assim, o sul da Bahia, o sudoeste, né. O que que desvia essa chuva dali, Assis? Como é que é? O que que desvia essa chuva dali? Por que que essa chuva não consegue chegar do estado? Ah, é, porque tem os ventos ali que fica impedindo ali a subida da mais, de subir mais para norte, né. Você vê que fica na parte norte do nordeste, fica com boas chuvas, associada à zona de convergência intertropical, e a frente fria aqui chega, mas não avança, porque os ventos não deixam avançar para pegar mais aqui o norte da Bahia. Agora, naquele mapa aqui, nesse segundo mapa, a gente vê que tem uma mudança, vai trazer mais chuva aqui para a Bahia, porque a outra frente que vai chegar lá depois do dia 20, né, pelo dia 23, mais ou menos, está indicando a outra frente fria chegar novamente em Minas e na Bahia, aí aquela outra deve avançar e romper mais a barreira e trazer mais quantos chuvas para a Bahia, né. Mas ainda está muito longe para a gente ter essa concretização mais definida pela frente. Na semana que vem a gente consegue ver melhor isso, né, Assis? É, na semana que vem já vai ver melhor essa situação, na segunda-feira que vem. Tá, Assis, eu vou abrir então aqui as perguntas, tá, do pessoal que está com a gente. E, Assis, como vem acontecendo nas últimas semanas, tem bastante gente justamente da Bahia, né, o pessoal está sentindo muito essa irregularidade por lá, então a gente tem aqui o Cris Lânio, está falando que há mais de 79 dias não chovia, choveu ontem ali na região de Brumado, ele quer saber se vai continuar chovendo. A gente tem o José Mendes também perguntando das condições para o estado ali da Bahia, o José Celestino Guanambi, Bahia. Então eu vou pedir, por gentileza, Assis, para você falar de novo da Bahia, pode ser? Para a gente responder todo esse pessoal? É, essa região que você está falando aí é toda essa região mais ou menos inteirando aqui, ó, a parte quase do norte de Minas, certo? Você vê que a chuva não chega bem definida lá na região, ou seja, vai continuar ainda com condições de chuvas isoladas, né? Algumas regiões pegam chuva, às vezes pegam uma chuva aí de 15, 20 milímetros até significativa, mas outras regiões, muitas vezes, também não pegam chuva, né? Aí vem aquela, né, Virgínia? Aí dizem, ah, choveu lá no meu vizinho, mas na minha não choveu. Então ainda vai continuar com essas condições aí durante o decorrer dessa semana até o domingo. Depois dá uma pausa novamente sem chuva, né? Do início da próxima semana, de domingo em diante, fica mais ou menos aí uns três dias sem chuva, até a chegada daquela outra frente fria, para trazer uma melhor condição de chuva. Como eu falei, aquela outra está apresentando de romper melhor essa barreira e subir mais e trazer boas chuvas lá para a Bahia. Vamos ver se realmente concretiza pela frente. A Liliane... Apesar que já está no período final da chuva lá da região, né? Ou seja, nesse período agora, quase é que não tem chuva, mas por enquanto ainda está apresentando algumas condições de chuva, já que vinha sem chuva há muito tempo, né? Está invertendo a situação de ter agora uma melhor condição de chuva já no final do período da chuva. Tá, e a Liliane Tezini, sou de Presidente Prudente, São Paulo. Vai chover e fazer frio por aqui? Porque está muito complicado esse calor. Como é que fica ali para Presidente Prudente, Assis? Vai estar condições de chuva, né? Mas ainda com chuva isolada, no decorrer da semana, deve ter umas pancadas de chuva bem significativas com essa chegada da frente aí, lá para sexta-feira, né, Virgínia? Mais ou menos na quinta para sexta-feira. Quinta e sexta. Mas aí, as condições de temperatura persistem ainda com temperaturas elevadas. Vai cair um pouco as temperaturas, mas somente ali no litoral de São Paulo depois. E o Eliseu Gomes, bom dia. Umuarama, noroeste do Paraná. Tem previsão de chuva nesses próximos 15 dias? Tem, está dando boas condições de chuva agora também, com a chegada dessa frente, né? Chuvas volumosas lá, ali na região de Umuarama. Volume de chuva aí que variam de 50 a 70 milímetros durante essa semana aí até o sábado, né? E o Pedro Evaristo está perguntando previsão para o leste da Paraíba, CIS. Bom, também do leste da Paraíba, boas condições de chuva, né? Deve ter chuvas aí dentro das condições normais. Para esses dias agora, está dando condições também ali, ó. Chuvas que variam aí de mais ou menos de 30 até uns 40 milímetros, né? devem cair lá na região para esses próximos dias aí até o sábado. CIS, essas foram as perguntas de hoje. Eu agradeço muito sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Um bom restinho de semana para você e eu te espero aqui na quarta-feira. Ok para você também. Bom decorrer da semana para todos aí. Portanto, então, esses foram os destaques do Francisco de Assis Diniz, meteorologista e consultor em clima, que trouxe para a gente aqui que as chuvas vão cair um pouquinho ali o volume, principalmente na região norte do Brasil, mas tem um novo sistema, uma frente fria entrando pela região sul, já começa a atuar ali no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, dia 12 de abril, e vai avançar até o sudeste do país. A tendência é que chova em todos os estados, pelo menos ali no centro-sul do estado, e o que chama atenção é principalmente para as chuvas ali na área do café com nilon no Espírito Santo, que pode trazer algum tipo de problema para esse produtor que já está avançando com a sua colheita. Outro ponto de atenção, de acordo com o Assis, é a Bahia, que apesar dessa nova rodada de chuva, ainda não consegue receber umidade. De acordo com ele, os ventos acabam impedindo que essa chuva chegue até o estado, o que aumenta cada dia mais a preocupação desse produtor, que há mais de dois meses sente os impactos aí dessa irregularidade. A boa notícia, de acordo com o Assis, é que os modelos começam a indicar que a partir do dia 20 de abril essa chuva pode começar a conseguir chegar na Bahia. É muito cedo, o Assis disse para a gente que na semana que vem a gente consegue ter um cenário mais exato do que pode acontecer, mas entre o dia 20 e o dia 28 de abril há indicação aí, pelo menos, de que alguma chuva possa conseguir chegar na Bahia, levando alívio para esses produtores. Não é uma chuva que recupera as condições hídricas do solo nesse momento. lembrando que a gente está começando, está se aproximando, na verdade, da temporada de seca, então a chuva agora é de fato só para levar alívio em algumas áreas de produção, porque apesar dos volumes serem positivos, expressivos, de acordo com o Assis, essa chuva pode não chegar para todo mundo, mantendo então a irregularidade ali para o produtor da Bahia. Bom, eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o seu audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue, já já a gente está de volta. É rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas